Galera, esse jogo aqui, mano, é um clássico, bicho. Tô aqui no Postal 2, mano. Galera, achei uma cama aqui, eu vou relaxar. Agora eu tô a fim de relaxar. Fazer aqui uma sopa. Uma sopa com nós. Desturei a cadeira, mano. Meu Deus. Galera, a cadeira é imortal, bicho. Dá pra destruir isso aqui? Não. Primeiro, ó que cara lindo, meu. Era mais lindo que... Ah, não. Galera. Não acredito. Censurada. Galera, vingei tudo aqui. Vou sentar aqui. Eita, ó a galera aqui, bicho. E aí, mano? Como que você tá, velho? Vai, toma, velho. E a cabeça do cara, velho. A cabeça é maior que... Que o corpo, velho. Olha a testa do menino. O menino é cearense. Bom, né, eu fiz essa piada aqui, super bem planejada, velho. E pelo visto, né, cearense me assistem. Então, amo vocês, tá cearense? E não me matem. Mas é uma pazada, velho. O que é que é desgraçado? Meu Deus. Vai estar nessa outra casa aqui, mano. Vamos ver o que vai ter. Que isso? É o computador. Vamos jogar aqui, pô. Galera, destruiu o computador, mano. How could this happen in me? Oi, meu chapa. Que isso? Tem um cara aqui, velho. Errou! Não, ele tá com arma. Vou me furar. Carai, eu tinha uma arma dele. Agora sim, pô. Ó. Agora eu vou parecer o Rambo. Ei, o que você tá me olhando aí, cara? Seu buceita. Seu buceita. Aqui é um negócio que é grosso. Que isso, velho. Olha o gato, mano. Esse cara tá pensando que é quem ele... Ele acha que... Cara, esse cara aqui, ele tá parecendo aquele cara do... Esse programa aqui, tá uma porra. Eu sou obrigado a falar... Que esse programa aqui, tá uma porra. Que isso, velho. O cara... Eu não... Eu não... Que isso, velho. Vai morrer também. Tem, 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 tem. Que arrabo. Que isso, qualquer ma... Não, 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 não. Ele ferra sua mulher. Não, que isso. Ah, que isso, cara. Tá eu voando na cabeça da mulher. Que isso, mano. Ela quer o fliperama, mano. Que merda, hein. Caralho, esse cara aqui parece o... O Trevor, mano. No GTA V, só que todo cagado. Tá jogando aí na fliperama bem manso. Não consegue, né? Vai mais jogar não, desgraçado. Nossa, que fogo bosta. Galera. Eu vou cercar esse cara aqui, velho. Tá pegando o fogo, bicho. Pega, tá pegando o fogo, bicho. Que isso, policial aqui, mano. Lá, é um passado. Lá, é um passado. Lá, é um passado. Meu Deus. Tá atirando, João. Meu Deus, tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Toca aí, mano. Morreu. Galera, esse jogo aqui, mano, tá épico, velho. É um jogo antigo, mas, velho. É simplesmente sensacional esse jogo. Dá pra zoar muito. Tem muita coisa pra fazer nele. Mas aqui eu só vou trazer um videozinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau, tchau.